Relógio 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 Saia 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 Verde 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 Imagem 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 Orgulho 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 Perna 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 Infermeira 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 Porta 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 Grosso 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 Mueva 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 Relógio Relógio Saia Saia Verde Verde Imagem Imagem Orgulho Orgulho Perna Perna Enfermeira Enfermeira Porta Porta Grosso Grosso Mueva 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 Léva 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 Doce Doce Vumvairo 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 Preto 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 Esperança 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 Gostar 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 Osso 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 Asidar 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 Val 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 Cedo 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 Leva Leva Doce 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 Bumvairo Bumvairo Doce 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 Esperança Gostar Gostar Osso Osso Azidar Azidar Vale Vale Cedo Cedo Estômago 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 Patrão 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 Sangue 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 Atim 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 Escolher 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 Pimenta Pimenta Ensinar 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 Transportar 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 Agora 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 Trabalho 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 Estômago Estômago Patrão Sangue Sangue Ótimo Ótimo Escolher Escolher Pimenta Pimenta Ensinar Ensinar Transportar Agora Agora Trabalho Trabalho Nublado 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 Desculpa 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 Verifica 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 Mate 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 Comer 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 Memória 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 Fora Fora Fora, fora, prisão, 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 prisão. Pugaço, pugaço. Pugaço, pugaço. Serpente, 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 serpente. Nublado. Desculpa. Desculpa. Verifica. Verifica. Mate. Mate. Comer. Comer. Memória. Memória. Fora. 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 Prisão. Prisão. Pugaço. Pugaço. Serpente. Serpente. Exposição. 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 Costa Mãe 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 Lição 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 Somente 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 Comprar 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 Visita 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 Compreendo 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 Mensagem 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 Carne 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 Exposição Exposição Costa 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 Mãe Mãe Lição Lição Somente 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 Comprar 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 Visita Visita Comprar 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 Velozes, 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 ponte, 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 ponte. Muito, 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 muito. Airnav, Airnav, Airnav. Doces, 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 doces. Amarelo, amarelo, amarelo. Torre, 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 torre. Buraco, buraco, buraco. Amor, amor. 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 Azul. 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 Velozes, 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 ponte, ponte. Muito. Muito. Aeronave. Aeronave. Doces. Doces. Amarelo. 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 Torre. 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 Buraco. Buraco. Amor. Amor Azul Azul Certo 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 Erros 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 Gritar 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 Sobrinho 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 Cor 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 Cozinha 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 Ter 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 Passar 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 Casal 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 Florento Florentes 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 Certo Certo Arroz Arroz Gritar Gritar Sobrinho Sobrinho Cor Cor Cozinha Cozinha Ter Ter Passar Passar Casal Casal A floresta A floresta Bravo 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 Gol 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 Vas Vaso Vasu Baixo Boca 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 Culcar 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 Cheio 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 Legal 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 Barato 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 Encontrar 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 Longum 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 Bravo Bravo Golpe Golpe Baixo Baixo Boca Boca Colocar Colocar Cheio Cheio Legal Legal Barato Barato Encontrar Encontrar Longum 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 Fraco 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 Esporte 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 Morre Morrer Cinzento 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 policial 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 jardim 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 pintura 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 faca 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 assar 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 borboleta 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 fraco fraco export export morrer 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 cinzento cinzento policial 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 jardim jardim pintura pintura fishing mar 노력 borboleta borboleta Меня pontura fraco borboleta Contra 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 Pél 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 Fio do pé 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 Camisa 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 Rato 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 Juntos 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 Urso 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 Futebol 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 Fábrica 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 Inferior 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 Contra Contra Pele 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 Fede do pé Fede do pé Fede do pé Camisa 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 Rato 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 Juntos 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 Urso 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 Futebol 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 Fábrica 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 Inferior 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 Segue Segue Säge 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 Forte 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 Flor 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 Viagem 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 Pai 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 Ombro 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 Bravo 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 Médico 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 Batata Tsegue Forte Flor Viagem Pai Ombro 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 Bravo Bravo Médico 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 Virar Virar Batata Batata Caminhar 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 Cão 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 De volta De volta De volta De volta Pipa 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 Viver 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 Claro 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 Presente 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 Quero Quer 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 Pais 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 Lavar 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 Caminhar Caminhar Cão De volta De volta Pipa Pipa Viver 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 Claro Claro Presente 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 Quer Quer País 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 Lavar 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 Formiga 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 Frango 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 Coçar 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 Para Trás 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 Cozinhar Cozinhar Chantar 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 Triste 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 Placa 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 Ovo 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 Sozinho 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 Formiga Formiga Frango 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 Coçar Coçar Para trás Para trás Cozinhar 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 Chantar Chantar Triste Triste Coz Coz Sozinho. Sozinho. Livro. 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 Orar. 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 Pato. 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 Água. 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 Feliz. 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 Reposa. 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 Ventoso. 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 Caderno. 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 Tô. Caderno. 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 Ac怎么. Bode Livro Livro Orar Orar Pato Pato Água Água Feliz Feliz Reposa Reposa Ventoso Ventoso Caderno Caderno Volaibol Volaibol Bode Bode Faço 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 Depois 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 De Depois Depois De Desenhar 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 Interruptor 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 Concedo 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 Dentista 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 Costoleta 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 Fino 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 Dirigir 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 Vestem 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 Faço Faço Depois 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 De Desenhar 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 Interruptor 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 Concedo 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 Dentista 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 Costoleta 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 Founded Fino Fino Vestem Vês têm Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Segredo 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 Dinheiro 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 Aprender 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 Goonpas 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 Out 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 Pegue 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 Antes Corpo 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 Aguarde 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 Ficar de pé Ficar de pé Segredo 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 Dinheiro 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 Corpo 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 Aguarde 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 Medo 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 Ódio 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 Atrás 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 Filho 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 Fêmea 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 Coelho 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 Tesouras 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 Dedo 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 Fortuna 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 Professor 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 Medo Medo Ódio Ódio Atrás Atrás Filho Filho Fêmea Coelho 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 Tesouras Tesouras Dedo 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 Fortuna 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 Professor Professor 93 Cantart 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 Pens Pdoo Pát 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 Brumairo 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 Bonita 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 Mau 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 Usar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Boa 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 Açúcar Açúcar Cantares Cantares Pades Pades Berbeiro Bonita Bonita Mau Mau Usar Usar Pedir emprestado Pedir emprestado Boa Boa Casar Casar Açúcar Açúcar Sobrinha 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 Ponte 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 Cotevelo 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 Elogio Elogio A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Mandar 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 Ferver 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 Bicicleta 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 Clima 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 Sonho 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 Sobrinha 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 Ponto Ponto Cotovelo 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 Elogio 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 A fumaça A fumaça A fumaça Mandar 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 Ferver 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 Bicicleta 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 Clima 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 Sonho 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 Algria 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 Rápido 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 Volta 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 Difícil. Arregua. 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 Que cede amanhã. Que cede amanhã. Que cede amanhã. Que cede amanhã. Família. 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 Família Seco 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Apreciar 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 Alegria Algria Rápido Rápido Volta Volta Difícil Difícil Régua Régua Café da manhã Café da manhã Família Família Seco 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 Eu vou Eu vou Apreciar Apreciar Outono 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 Jovem 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 Manter 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 Novamente Novamente Baixa 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 Leite 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 Obrigado 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 Quente 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 Chuteiras 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 Oficial 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 Otono Otono Jovem Jovem Manter Manter Novamente Novamente Baixa Baixa Leite Leite Obrigado Obrigado Quente 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 Chuteiras 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 Oficial Oficial Braço 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 Ervilha 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 Soro Choro 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 Venha 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 Precisar 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 Porco 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 Louco 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 Vender 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 Ponto 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 Braço 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 Ervilha Ervilha Choro Choro Fresco 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 Venha Venha Precisar Precisar Porco 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 Louco 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 Vender 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 Ponto 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 Pergunte 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 Sala Sala de Aula Sala de Aula Sala de Sala de Aula Feio 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 Contagem 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 Cronograma 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 Aluna 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 Descansar 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 Responda 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 Tio 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 Wattes Wattes Dados Pergunte Pergunte Sala de aula Sala de aula Feio Feio Contagem 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 Cronograma 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 Aluna 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 Descansar 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 Responda 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 Tio 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 Wattes 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 PULGAR CONVIT 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 JOQUETA 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 BEMBIDA BEMBIDA NADAR 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 puxar puxar elvo elvo ambos ambos amarbo 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 acertar 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 pulgar pulgar convite convite joqueta joqueta bebida bebida nadar nadar puxar lap pulgar Vil pint todas croissant Amarbo Acertar Chegás 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 Mesa 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 Em 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 Vaca 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 Pé 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 Ver Academia 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 Chegar Chegar Mesa Mesa Em Em Vaca Vaca Pé Estude Estude Cortar Cortar Contar Contar Ver Ver Academia Academia Bombear 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 Almoço 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 Esperar 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 Tia 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 Pergar 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 Tia Pait Peito 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 Fácil 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 Terminar 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 Através 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 Bombear Bombear Almoço Almoço Esperar Esperar Tia Tia Pagar Pagar Leão Leão Peito Peito Fácil Fácil Terminar Terminar Através 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 Cadeira 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 Refeição 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 Guarda Escova 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 Cor 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 Messin 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 Ampla 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 Peixe 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 Saltar 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 Cadeira Cadeira Refeição 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 Sorriso 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 Guarda Guarda Escova 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 Cor 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 Maçã Maçã Ampla Ampla Peixe 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 Saltar 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 Tartaruga 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 Carne de Porco 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 Ausente 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 Ligaz 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 Filha 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 Pão 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 Gato 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 Mover 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 Anel 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 Caro 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 Tartaruga 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 Ligaz 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 Gato Mover Mover Anel Anel Caro Caro Coltar 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 Vente 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 Veja 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 Rá 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 Molhado 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 Uralha 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 durante 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 amiga 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 mudança 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 lento 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 Coltar Coltar Dente Dente Veja Veja Rã Rã Molhado Molhado Uralha Uralha Grande Amiga Amiga Mudança Mudança Lento Lento Pequeno 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 Imenso 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 Tigela 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 Palco 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 Imenso Nariz 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 Popto, 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 Dormir, 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 Dormir. Olo. Olho. Olho. Trancar. 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 Pequeno. Pequeno. Imenso. Imenso. Tigela. Tigela. Palco. Palco. Nariz. 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 Pópto. Pópto. Dormir. Dormir. Humano. Humano. Olho. Olho. Trancar. Trancar. Joelho. 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 Dizer. 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 Vegetal. 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 Conversa. 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 Doente. 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 Escrever Escrever Frio 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 Gravata 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 Falar 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 Joelho Dizer Dizer Vegetal Vegetal Conversa Doente 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 Guax Guax Escrever Escrever Frio 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 Gravata Gravata Falar 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 Pausa 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 Crescer 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 Bolsa 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 Selvagem 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 Castanho 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 Músculo 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 Romance 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 Vivo 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 Avô 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 Pausa Pausa Cresceres Cresceres Águia 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 Bolsa 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 Selvagem Selvagem Castanho 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 Músculo 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 Romance 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 Vivo 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 Avô 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 Mão 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 Exame 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 Experimentar 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 Sentar Preencher Preencher Senhorita Vejo 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 Dar Socorro Herói 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 Mão Mão Exame Exame Experimentar Experimentar Sentar 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 Preencher 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 Senhorita Senhorita Vejo 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 Herói Lápis 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 Fique 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 Sujo 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 Chapéu 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 Vitória 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 Sanduíche 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Rir 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 Preocupação Preocupação Pescoço 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 Lápis 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 Chapéu. Vitória. Vitória. Sanduíche. Sanduíche. Com licença. Com licença. Rir. Preocupação. Preocupação. Pescoço. Pescoço. Conhecer. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Velho. 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 Conforme. 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 Confome. Por. 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 TARF 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 MOSCA 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 CRIDA 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 COMIDA 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 EMPURRAR 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 CONHECER POR AÍ POR AÍ VELHO COMFORM 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 TARFU TARFU Mosca Mosca Querida Querida Comida Comida Empurrar Empurrar Ler 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 Cavalo 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 Rocha 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 Mentira 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 Calça 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 Cala 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 Vai 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 Osso 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 Enviar 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 Negrau Ler Ler Cavalo Cavalo Rocha Rocha Mentira Mentira Calça Calça Cola Cola Vai Vai Osso Osso Enviar Enviar Negrau Negrau Eufence 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 Toc 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 Voto Voto Pensar 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 Giz Vésibol 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 Latido 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 Fritar 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 Chão 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 Dança Dança Vence Ilfence Ilfence Toque Toque Vot Voto Voto Pensar 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 Giz Giz Vésibol Vésibol Latido 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 Fritar 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 Chão Chão Dança 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 Obrigado.